Eu bebo e choro pra esquecer, eu bebo e choro pra curar Essa dor que me consome, eu bebo e choro Eu tento virar página, mas você sempre é o próximo capítulo Então tome aí coração Choro de saudade dela, choro de tristeza quando penso nela Choro de saudade dela, choro de tristeza quando penso nela E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber por causa dela E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber por causa dela E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber Coscova Cideres, o Moral de Aiguara Eu bebo e choro pra esquecer, eu bebo e choro pra curar Essa dor que me consome, eu bebo e choro Eu bebo e choro pra esquecer, eu bebo e choro pra curar Essa dor que me consome, eu bebo e choro Choro de saudade dela, choro de tristeza quando penso nela Choro de saudade dela, choro de tristeza quando penso nela E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber por causa dela E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber E pra esquecer um pouquinho, vou chorar e vou beber Eu bebo e choro pra esquecer, eu bebo e choro pra curar Essa dor que me consome, eu bebo e choro Bebo e choro pra esquecer, eu bebo e choro pra curar Essa dor que me consome, eu bebo e choro Marcos Paulo, então tome aí coração Eu baixo no Coscopa CD E se sim, é moral Ei, presta atenção no que eu vou te dizer Não tô nem aí, nem quero saber Estou exagerando demais Não tô nem aí, eu quero você Eu te amo e vou correr atrás Esse lance de você desnovar É passageiro, isso vai acabar Que acabe logo, porque eu quero te amar Minha mina Tá rolando um comentário Que você anda gostando de mim E se por verdade, o que custa sumir Coscopa CD Tá comentando aí com seus amigos Que eu sou o moreno do chão bonito Então namora, namora, namora Namora comigo Sei que quando você me levar a sério Nós dois vamos juntos desventar mistérios Então namora, 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 namora Comigo Eu sou de mandar flores, telegramas Mas também sou quente, sei amar na cama Então namora, 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 namora Comigo Não tô nem aí, nem quero saber Estou exagerando demais Estou exagerando demais Não tô nem aí, eu quero você Eu te amo e vou correr atrás Esse lance de você desnovar É passageiro, isso vai acabar Que acabe logo, porque eu quero te amar Minha mina E se por verdade, o que custa sumir Que tá comentando aí com seus amigos Que eu sou o moreno do chão bonito Então namora, 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 namora Comigo Sei que quando você me levar a sério Nós dois vamos juntos desventar mistérios Então namora, namora, namora Eu sou de mandar flores, telegramas Mas também sou quente, sei amar na cama Então namora, 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 namora Comigo Marcos Paulo Então come aí, coração É muita sofrência pra um coração só, menino Eu sei que não tá fácil essa fase da gente Mas pra tudo tem um porquê Vamos achar o erro pra fazer diferente Não faz meu coração sofrer Não joga tudo fora assim Pois sei que é só um momento ruim Entre nós dois Vamos resolver agora e não depois Se você começa a brigar, parou com um beijo Não fala nada, é só isso que eu quero Se for preciso Começamos do zero Mais amor por favor Só isso que eu te peço Vamos selar o nosso sentimento e esquecer o resto Mais amor por favor Só isso que eu te peço Vamos selar o nosso sentimento e esquecer o resto Esquecer o resto Eu sei que não tá fácil essa fase da gente Mas pra tudo tem um porquê Vamos achar o nosso sentimento e esquecer o resto da gente Vamos achar o erro pra fazer diferente Não faz meu coração sofrer Não vou jogar tudo fora assim Pois sei que é só um momento ruim Entre nós dois Vamos resolver agora e não depois Se você começa a brigar, parou com um beijo Não fala nada Não fala nada, é só isso que eu quero Se for preciso Começamos do zero Mais amor por favor Só isso que eu te peço Vamos selar o nosso sentimento e esquecer o resto Mais amor por favor Só isso que eu te peço Vamos selar o nosso sentimento e esquecer o resto E esquecer o resto Acha mais produções A produtora do sucesso Eita sofrência Então tome aí coração O tempo passou Mas o amor não Fui brigar com a saudade Apanhei da solidão O meu esforço foi em vão Eu tentei, não consegui, não consegui tirar você da mente Minha vida sem você só desce com bebida quente Eu sigo você quando devia tá seguindo em frente Eu queria te esquecer Eu queria te esquecer Mas querer não é poder Tá faltando algo em mim Acho que é você Eu queria te esquecer Mas querer não é poder Tá faltando algo em mim E eu acho que é você E eu acho que é você Eu tentei, não consegui, não consegui, não consegui tirar você da mente Minha vida sem você Minha vida sem você só desce com bebida quente Eu sigo você quando devia tá seguindo em frente Eu queria te esquecer Eu queria te esquecer Mas querer não é poder Tá faltando algo em mim Acho que é você Eu queria te esquecer Mas querer não é poder Tá faltando algo em mim E eu acho que é você Marcos Paulo Então tome aí coração Vai, me deixe em paz Eu já não posso aceitar Esse amor tão egoísta que todos os meus sonhos destruiu Não há um ser capaz De viver sem ter paz De viver preso nas garras de um tal ciúme doentio Suas palavras são folhas ao vento Não, eu não quero mais Eu não quero mais dizer Que te amei pra valer Eu nunca vai mudar O seu tempo acabou Eu não quero mais te ver Na ilusão de um falso amor Então tome aí coração Acha mais produções Acha mais produções O adeus O adeus é nunca mais O adeus é nunca mais O adeus é nunca mais O adeus Vai, me deixe em paz Eu já não posso aceitar Esse amor tão egoísta Eu já não posso aceitar Na ilusão de um falso amor Estúdio Erick Hendricks Gravando tudo Marcos Paulo Então tome aí coração Uh, 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 uh Rapaz, já chorei tanto ouvindo o música E hoje eu canto pra você chorar Então tome aí coração Não para, não se declara Já vi essa cena mais de uma vez Olha pra mim É bom me ouvir Na experiência não é timidez Sei bem A gente vira casal Tudo dentro do normal Até aí tudo bem Mas e depois que você já esqueceu Do cara simples Que sou eu E me trocar por outro alguém Eu fico aqui na solidão Com o coração na mão Me sentindo abandonado É por isso Não tenho mais confiança Me veio essas lembranças Mas eu já tô vacinado Mas eu já tô vacinado Eu já tô vacinado E vou mais de romance Eu não sou mais o cara de antes É por isso É por isso que eu te peço É por isso que eu te peço pra ficar E eu não sou mais o cara de antes É por isso que eu te peço pra ficar E você que eu te peço pra ficar E você que eu te peço pra ficar Eu já tô vacinado Eu já tô vacinado Eu já sofri de um jeito que O conceito que eu tinha do amor Se transformou Que cachaça nenhuma curou Só fez alimentar a dor E as cicatrizes E as cicatrizes que tenho Já é o bastante Eu não vivo mais de romance Eu não sou mais o cara de antes É por isso que eu te peço pra ficar distante Então tome aí coração Ah, carai, mas que perturbação Já é a sexta vez que eu recuso a ligação Ah, carai, é muita tentação Peguei meu celular, voltei no moto-avião Eu tentei, você não quis Hoje eu tô mais feliz É, já me esqueci do teu beijo Já consegui meu sossego Já é a hora, não preciso mais me embriagar É melhor falar a verdade Do que se envolver com maldade Só te fazer sofrer e blá, blá, blá Te machucar Deus me livre, eu tô traumatizado com você Se nós nem temos relação E você já quer me prender Coscova Cidez O Moral de Aiguara Mas que perturbação Já é a sexta vez que eu recuso a ligação Ah, carai, é muita tentação Peguei meu celular, voltei no modo avião Ah, carai, mas que perturbação Já é a sexta vez que eu recuso a ligação Ah, carai, é muita tentação Peguei meu celular, voltei no modo avião É, já me esqueci do teu beijo Já consegui meu sossego Já é a hora, não preciso mais me embriagar É melhor falar a verdade Do que se envolver com maldade Só te fazer sofrer e blá, blá, blá Te machucar Deus me livre, eu tô traumatizado com você Se nós nem temos relação E você já quer me prender Ah, carai, mas que perturbação Já é a sexta vez que eu recuso a ligação Ah, carai, é muita tentação Peguei meu celular, voltei no modo avião Ah, carai, mas que perturbação Já é a sexta vez que eu recuso a ligação Ah, carai, é muita tentação Peguei meu celular, voltei no modo avião Vá falando Que eu vou continuar bebendo minha cachaça Ouvindo essas coisas até acho graça Eu te vi e sofrer foi Não se esqueça De mencionar aí nessa conversa As ligações que você faz Confessa Que tá falando mal pra chamar minha atenção Erick Hendrick A fábrica de hits Gravando até pensamento Então tome aí coração Te viram falando por aí Que eu fui só mais um Daqueles que entraram na sua vida só pra te fazer sofrer E não sei mais o que Você tava falando lá Sabemos que é mentira tudo o que você está dizendo Eu vou continuar bebendo minha cachaça Ouvindo essas coisas até acho graça Eu te vi e sofrer foi Não se esqueça Não se esqueça De mencionar aí nessa conversa As ligações que você faz Mas confessa Que está falando mal pra chamar minha atenção Não pode falar Mas fala à vontade Que eu tô bebendo cachaça Você morrendo de saudade Marcos Paulo, se é pra falar de amor é comigo mesmo Então tome aí coração Eu não sou dono de bar, eu sou dono da usina de cachaça, meu filho Depois não aguenta Vá falando que eu vou continuar bebendo minha cachaça Ouvindo essas coisas até acho graça Eu te fiz sofrer, foi Não se esqueça de mencionar aí nessa conversa As ligações que você faz, confessa Que tá falando mal pra chamar minha atenção Não pode falar, mas fala à vontade Que eu tô bebendo cachaça Você morrendo de saudade Marcos Paulo, então tome aí coração A chamar as produções A produtora do sucesso Eu te fiz sofrer, foi Para os corações apaixonados Marcos Paulo A chamar as produções Não, não faz mal Ficar acordado Ficar acordado pensando em você Não, não faz mal Olhar pro meu lado e não poder te ver Não sei por que que tudo entre nós desmoronou Você nunca me amou Agora eu tô vivendo Agora eu tô vivendo, tô querendo seguir Você quer voltar pra mim Eu já te esqueci Eu não quero você Eu minto pra mim mesmo Não suporto mais sofrer Eu vou viver pra mim Eu tenho meu valor Agora que você quer voltar pra mim Eu digo acabou Se eu não mudar o meu destino hoje O amanhã será igual a ontem Não, não faz mal Ficar acordado pensando em você Não, não faz mal Olhar pro meu lado e não poder te ver Não sei por que que tudo entre nós desmoronou Você nunca me amou Agora eu tô vivendo, tô querendo seguir Você quer voltar pra mim Eu já te esqueci Eu não quero você Eu minto pra mim mesmo Não suporto mais sofrer Eu vou viver pra mim Eu tenho meu valor Agora que você quer voltar pra mim Eu digo acabou Eu já te esqueci Eu não quero você Eu minto pra mim mesmo Não suporto mais sofrer Eu vou viver pra mim Eu tenho meu valor Agora que você quer voltar pra mim Eu digo acabou Marcos Paulo Então tome aí coração Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machucar Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo Como é saradareado Com pé atrás Investe o papel Eu deixo de ser vítima Vai virar Vai virar é o desculpa Coscova Cidez O Moral de Aiguara Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machucar Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Agora só machucar Eu tentei Me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo Como é saradareado Com pé atrás Investe o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar é o desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machucar Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machucar Desculpa Não é minha culpa Desculpa Coração que apanhou demais Agora só machucar Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Agora só machucar Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Não é minha culpa Coração que apanhou demais Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Se olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Cospobas e Deus, o Moral de Aiguara Na vida pode existir milhares Mas nem um alante como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Mas nem um alante vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Alô, Rafael King! Meu câmera estourada! Tamo junto! Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar Desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Alô, são meu parceiro Vamos lá, meu shopping Meu cabeleireiro oficial Meu baixo é no Coscoba Cedeiras E esse sim é moral